Perdi Fiz aí Teu corpo Tentação Ligo GPS Perfumo no ar Mata ar e com licença Para matar Esta noite leva-me a dançar Leva-me ao paraíso Quero ver a luz O teu olhar Esta noite leva-me a dançar No teu corpo No teu respirar Leva-me ao paraíso Hoje a noite não vai acabar Esta noite leva-me a dançar Coloquei Teu corpo Tentação A mais de cem Segui o vermelho em ti Fiquei Revenho do teu olhar Sigo GPS Perfumo no ar Mata ar e com licença Para matar Esta noite leva-me a dançar Leva-me Leva-me ao paraíso Quero ver a luz O teu olhar Esta noite leva-me a dançar No teu corpo No teu corpo No teu respirar Leva-me ao paraíso Hoje a noite não vai acabar Esta noite leva-me a dançar 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 Esta noite leva-me a dançar Leva-me ao paraíso, quero ver a luz o teu olhar Esta noite leva-me a dançar, o teu corpo no teu respirar Leva-me ao paraíso, hoje a noite não vai acabar Esta noite leva-me a dançar Esta noite leva-me a dançar Leva-me ao paraíso, quero ver a luz o teu olhar Esta noite leva-me a dançar Leva-me ao paraíso, quero ver a luz o teu olhar Leva-me ao paraíso, quero ver a luz o teu olhar